Faz três dias que eu excluí as minhas redes sociais e eu vou explicar pra vocês por que que eu tomei essa decisão. Eu sou a Lully e eu produzo conteúdo tanto pra essa aqui, esse perfil que vocês estão vendo, quanto pro meu perfil secundário. E aí, eu tenho muitas ideias, assim. Pra cá, eu acabo fazendo coisas do meu dia a dia, mas pro meu principal, que é o Lully Santos, que é uma área mais artística, gente, eu tenho uma infinidade de ideias. Se vocês verem o meu bloco de notas do celular, vocês ficam chocados com a quantidade de ideias que eu escrevo todos os dias. Acho que daria pra eu postar fácil uns 20 vídeos. E aí, a gente veio pro primeiro motivo. Gente, eu vou usar esse corretivo aqui, porque eu usei esse aqui pra contorno. Mas tem outras cores, né? A gente aproveita. Tenho muitas ideias. Eu comecei a ficar assistindo conteúdos com o argumento de que eu estava fazendo isso para eu ter inspiração, ou ter uma noção, porque eu não tava conseguindo encontrar um formato certo pra postar as coisas do jeito que eu queria. Acabou que eu passei mais tempo assistindo o conteúdo das pessoas do que produzindo. Só que eu tenho muita coisa pra mostrar, sabe? Muita coisa pra ensinar, muita coisa pra explorar do que eu quero postar. Então, esse foi um dos primeiros motivos, porque eu acordava e já ficava na internet vendo vídeos dos outros. E eu ficava falando, tá, mais tarde eu vou postar vídeo, mais tarde eu vou fazer minhas coisas. E aí, quando eu via, se passou mais um dia e eu sempre jogava pro outro dia. Então, ai, não deu. Amanhã eu faço isso, sabe? Tipo, era muito essa vibe. E isso realmente tava me incomodando. E aí, gente, eu tava levando. Tava assistindo, tava me divertindo. Não tava conseguindo fazer os meus próprios projetos, mas tava tudo certo. Tava fazendo, assim, no modo tartaruga. Mas tava tudo certo. O problema foi quando eu comecei a ficar muito mal. Muito mal mesmo. E eu comecei a ficar melancólica. Eu acho que essa não é, é assim, a palavra perfeita pra descrever. Uma melancolia absurda. Aí eu fui vendo isso acontecer. Eu comecei a ter crises de choro. Chorar do nada. E eu fui pesquisar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis entender a origem das coisas. Eu não acho, ah, ela tá melancólica porque, ah, não tem motivo. Isso não cola comigo. Eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar motivos, o que poderia ser, sintomas, ver vídeo de psicólogas. E aí eu percebi e descobri uma coisa chamada gatilhos mentais. Que é conteúdos que a gente é sensível pra assistir. E aí, gente, parece que tudo passou a fazer sentido pra mim. Que boa parte dessa minha melancolia, né, que se alastrou em mim, foi porque eu comecei a ter muito contato com conteúdos sensíveis. Eu comecei a ver muito conteúdo de crimes, investigação, mistério. Muitos desses assuntos envolvem assuntos extremamente sensíveis a serem, sabe assim, é sensível. Então eu acabei tendo esses efeitos colaterais, digamos assim, por excesso de contato com conteúdos que eram sensíveis para mim. E aí eu tentei diminuir, mas eu comecei a perceber que eu estava fazendo automático. Então, por exemplo, eu ia pegar a calculadora, entrar na calculadora. Eu entrava sem querer no TikTok. Coisas assim que estavam acontecendo comigo e estavam me incomodando. Eu decidi excluir todas as minhas redes sociais. Coisas assim que estão acontecendo comigo e estão me incomodando.